Com o apoio da BV e meu carro novo, aproveita a Auto M para você, sempre com muitas oportunidades e claro, tem semi novo, mas tem zero também, não é isso? É isso aí, todas as marcas e modelos em um só lugar, não precisa ficar rodando por aí, vem para cá que eu garanto o melhor negócio do mercado. Ele vai financiar, é claro, e olha só, tem esse daqui, conta para a gente. Ford Ka 2021 na garantia de fábrica, apenas R$ 51.990. Muito bom, próximo, oferta utilitária. Savero Cross, cabine dupla 2018, apenas R$ 88.990. Maravilhoso, a você que trabalha com aplicativo, tem muitas opções aqui. Cobot 2017, top de LTZ automático, apenas R$ 63.990. Agora o sonho de consumo. Civic G10, modelo novo 2019 EX, completão, apenas R$ 116.990. Gente, mas como você pode ver, todas as marcas e modelos com condições especiais para você, tem zero quilômetro aqui para você aproveitar. São muitas ofertas e todo tipo de carro, isso que é legal, né? É isso aí, Fernanda. São muitas opções para você escolher. Agora eu quero dar exemplo de zero Nivus. Olha que linda, essa cor é Monstone. Monstone, Highline, top de linha, ninguém tem, Auto-M tem, a pronta entrega, apenas R$ 129.990. Zero pronta entrega, gente, mais uma opção. Para finalizar, T-Cross 200 TSI, a pronta entrega, zero quilômetros, apenas R$ 119.990. É isso mesmo, o endereço conta. Avenida Jornalista Roberto Marinho, número 1111. Aquele telefone. Telefone do Bom Negócio, R$ 5090, R$ 3070. É, Auto-M, aproveita. Vem. Vem pra cá.